As cantigas ao desafio à moda dos Açores subiram ao palco do Centro Cultural Português de Mississauga. A reportagem da CMC TV acompanhou as conversas em rima. É uma tradição centenária nos Açores e há já vários anos entre os portugueses de Mississauga. A comunidade reúne-se para ouvir as conversas em verso que este ano foram interpretadas pelos cantadores José Esteves, Marcelo Dias e Fábio Ourique da Ilha Terceira, o micaelense Paulo Miranda em estreia na cidade e ainda Jorge Martins do Canadá. A música foi das cordas de João Carlos Silva e Januário Araújo, conhecidos artistas da comunidade. O repetente José Esteves estava satisfeito com a noite. Isso é sempre muito bom poder cantar e ainda para mais numa plateia de gente imigrante, mas que sente tanto ou mais o amor que nós temos pelas nossas tradições do que aqueles que estão lá. Recebem-nos sempre de uma forma maravilhosa e é sempre muito bom passar por cá. Procurámos saber o que são afinal estas cantorias. As cantorias não é nem mais nem menos que uma conversa entre dois cantadores, só que essa conversa é sempre em rima. É uma tradição que já há centenas de anos está viva nas nove ilhas de Açores, tem mais destaque nas ilhas de Terceira São Miguel e São Jorge também. E não é mais que isso, é uma conversa rimada entre dois cantadores que se desafiam, por isso são cantorias ao desafio, que se desafiam em palco nos mais variados temas. Há bocadinho eu e o palco, de São Miguel ou de Santa Maria, e há sempre aquela ideia errada que São Miguel e Terceira, há sempre uma guerra. Nós brincámos com isso, brincámos com tantas outras coisas, às vezes falamos de coisas também sérias. E é isso, é uma conversa rimada de um tema que aparece em cima do palco, nós nunca levámos nada estudado ou imaginado para cantar lá em cima, nasce tudo ali na ocasião, daí também se chama cantar ao improviso, é tudo de improviso. E é isso, é uma conversa rimada entre duas pessoas. Sempre com boa disposição, os cantadores foram subindo ao palco 2 a 2 para a competição de rimas, com o objetivo de animar os presentes. O Miquel Lens deixou uma mensagem à comunidade. O único que acabam aqui no Canadá com as cantorias, ou mesmo na América, nas comunidades imigrantes, mesmo lá nos Açores, continuam sempre com as nossas tradições, devem ser mantidas, e essas tradições, nesses casos as cantorias, são parte de nós e são parte do nosso povo. Tony de Sousa, presidente do clube, mostrou-se um pouco desanimado com a fraca adesão deste ano, numa plateia de 250 pessoas. Eu sou contente com a noite, é só como eu digo, eu não gosto de ver, e eu às vezes digo assim, o dinheiro não é importante, só gosto de ver a casa cheia, mas pronto, não está cheia, cheia, cheia. Para outros clubes talvez, lá embaixo está mais cheia, mas parece que não está. Portanto, mas que está tudo a correr bem, é o que interessa e as pessoas estão a gostar. Como esta gente pensa, basta olharem para a gente, para verem a diferença. No que te dizes, acredito. A tarde entre nós é bem feito. Tchau.